Talvez você já tenha tido a oportunidade de observar um eclipse solar, ou talvez ainda não. Um eclipse solar é um fenômeno lindo e espetacular, em que a órbita da nossa Lua a leva diretamente entre o nosso ponto de vista entre a Terra e o Sol. A Lua, por mera coincidência, tem o tamanho e a distância certos de nós, de um modo que seu diâmetro angular é quase idêntico em tamanho e forma ao diâmetro angular do Sol em nosso céu. Isso deixa um espetáculo impressionante, onde a coroa do Sol, ou em outras palavras, a atmosfera superior do Sol, cria uma aura fantasmagórica ao redor da Lua. A coroa, normalmente muito escura para ser vista, se estende por centenas de milhares de quilômetros no espaço. Olhando de perto, ao redor da borda de um eclipse solar total, você também verá a silhueta das crateras da Lua ao longo do lado de fora, além desses fios avermelhados saindo do Sol. Estas são proeminências, milhões de toneladas de partículas carregadas, suspensas na atmosfera do Sol por poderosos campos magnéticos. Mas, em todo o sistema solar, é somente a Terra que experimenta esses eclipses? Como são os eclipses em outros planetas? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil, e te convido a ver comigo em uma jornada de conhecimento a um dos espetáculos mais incríveis em nosso e em outros céus. Em primeiro lugar, explicarei rapidamente algumas das terminologias relacionadas aos eclipses. Um eclipse solar total ocorre quando um objeto se move na frente do Sol, obscurecendo-o completamente, também conhecido como ocultação de um objeto. Aqui, um típico eclipse que vemos na Terra, que ocorre quando em certos pontos de sua órbita, a órbita da Lua se alinha com o Sol. A Lua lança uma sombra na Terra com cerca de 250 km de diâmetro, que se move através de nosso planeta à medida que a Lua o orbita. O Sol só será totalmente obscurecido dentro do diâmetro desta sombra. Fora desta sombra, o Sol é apenas parcialmente obscurecido da perspectiva do observador. Aqui uma observação de um eclipse anular ou parcial, também conhecido como trânsito. Esses termos, ocultação e trânsito, serão importantes para mais tarde neste vídeo. A sombra se move pela Terra extremamente rápido, a cerca de 1 km por segundo. Testemunhado de uma grande altitude, é uma majestosa visão à medida que a sombra se desloca pela paisagem. Alguns satélites foram capazes de registrar o movimento dessa sombra. A sombra não é tão nítida quanto você poderia esperar, e isso se deve ao diâmetro angular do Sol e da Lua, e à distância entre eles. O próprio Sol é enorme, com colossais 1.4 milhão de quilômetros de diâmetro. A Lua já é muito menor, com apenas 3.400 quilômetros de diâmetro. Agora, esta imagem não está em escala, mas mostra de uma forma resumida por que a sombra não é nítida. A Umbra é a sombra onde o Sol está completamente obscurecido, e a Penumbra é a sombra onde a Lua obscurece apenas parcialmente. E a Penumbra é muito mais larga do que a sombra da Umbra. Então, talvez você se pergunte, por que a Lua não cria eclipses todos os meses, quando orbita em frente ao Sol? Bem, isso ocorre porque a órbita da Lua não está alinhada com a órbita da Terra em torno do Sol. Isso significa que apenas algumas vezes por ano este alinhamento estará correto. Este alinhamento de três objetos celestes é conhecido como Cisija, uma palavra muito legal, mas não algo que você precise se lembrar ou que ouvirá com frequência. Agora que você conhece a mecânica de um eclipse, podemos dar uma olhada em onde ocorrem outros eclipses no Sistema Solar. Mas ainda antes de viajarmos a estes planetas, talvez você se pergunte, se a Lua pode ocultar a Terra, então certamente a Terra pode ocultar a Lua também? E a resposta é sim, mas não é a sombra que é a parte visualmente mais interessante, pelo menos do ponto de vista da Terra. Isso porque a Terra é quatro vezes maior no céu da Lua do que a Lua se aparenta em nosso céu. Então, quando a Terra obscurece totalmente o Sol, a Lua inteira está na umbra. No início, a sombra da Terra cria uma forma crescente, mas o que é diferente dessa maneira é que ao contrário da Lua, a Terra tem uma atmosfera. Isso significa que quando a Lua está totalmente eclipsada, a atmosfera da Terra refrata a luz do Sol ao redor do planeta, iluminando suavemente a Lua em um tom avermelhado, transformando a Lua em uma belíssima e talvez assustadora paisagem. A cor é causada pela dispersão de Halley, um tópico que discuti em outro vídeo e que você pode assistir clicando aqui na direita da tela. A dispersão de Halley é o mesmo processo que torna o nosso céu azul e o nosso pôr do Sol vermelho. Esta imagem é linda porque você pode ver os diferentes comprimentos de onda de luz sendo espalhados pela atmosfera da Terra, do vermelho profundo deste lado ao azul deste outro lado. Da perspectiva da Lua, nada do Sol seria visível durante um eclipse total, mas a atmosfera da Terra fica toda iluminada, então você veria um anel ao redor dela. Esta é uma visão real de um eclipse lunar por uma das sondas JAXA em 2009. É uma visão bastante inspiradora. E aqui a Terra eclipsando a espaçonave Apollo 12 em 1969, enquanto ela estava voltando para casa. E aqui está a Lua eclipsando a Terra do ponto de vista do Satélite Discover. Curiosamente, este é o lado oculto da Lua, que nunca vemos da Terra, já que a Lua tem a sua rotação capturada pela Terra, o que significa que a mesma face da Lua fica sempre em frente ao nosso planeta. Dessa perspectiva, a Lua parece muito estranha e quase surreal, e trata-se de um dos pouquíssimos vídeos já registrados deste ponto de vista. Da perspectiva de outro satélite, mas dessa vez olhando para o Sol com a sonda SDO, o que mostra a Lua que cruza o seu ponto de vista de vez em quando. Ao contrário do Discover, este satélite tem sua órbita ao redor da Terra, o que significa que a Lua pode, ocasionalmente, obscurecer o Sol. E aqui está a Lua novamente, dessa vez da perspectiva de um dos satélites estéreo. E a Lua não é a única coisa que orbita entre nós e o Sol. Mercúrio costuma cruzar o Sol, um pontinho minúsculo em comparação com o maior objeto do Sistema Solar. O último trânsito de Mercúrio em frente ao Sol ocorreu em 11 de novembro de 2019, e este é o registro publicado pela NASA através da sonda SDO e uma variedade de comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Se você não pôde acompanhar esse trânsito, terá de esperar um pouquinho mais pelo próximo, que ocorrerá em 2032. Vênus também orbita entre nós e o Sol, e como está muito mais próximo de nós e é muito maior que Mercúrio, sua silhueta parece muito maior. Seus últimos trânsitos foram em 2004 e 2012, mas, infelizmente, se você perdeu esses dois, não poderá conferir o próximo. Esses trânsitos acontecem aos pares com o lapso de tempo de mais de 100 anos entre eles. meses. Ou seja, o próximo par de trânsitos ocorrerá somente em 2117 e 2125, respectivamente. E isso acontece pela mesma razão que a Lua não nos eclipsa todos os meses. As órbitas simplesmente não se alinham com frequência. Ainda assim, e com esses vídeos em alta definição, é de fato um grande espetáculo no céu. E não poderíamos deixar de falar do único planeta no sistema solar habitado apenas por robôs, o Planeta Vermelho. Marte conta com muitos robôs em solo e em órbita, e também possui duas luas, Phobos e Deimos, que são muito pequenas. Phobos com apenas 22 quilômetros de diâmetro e Deimos com 13 quilômetros de diâmetro. Ambas orbitam muito perto do planeta. Phobos está a apenas 9 mil quilômetros acima da superfície, e Deimos está a 23 mil quilômetros, o que significa que embora minúsculas, você ainda pode vê-las facilmente da superfície de Marte, especialmente a Lua Phobos. O rover Curiosity foi capaz de capturar o momento em que, incrivelmente, Phobos eclipsou Deimos. Este vídeo é capturado em tempo real e mostra as diferenças de tamanho das luas no céu marciano. E isso não é tudo que o rover Curiosity capturou. Aqui um registro de um trânsito de Phobos em frente ao Sol. Devido à distância de Phobos a Marte, ele se move pelo céu com bastante rapidez, levando apenas cerca de 7 horas para orbitar uma vez. Isso significa que o vídeo que você está assistindo é em tempo real e esses eclipses solares em Marte não duram mais do que 30 segundos. O solo ao redor fica visivelmente mais escuro durante um eclipse de Phobos, como pode ser visto da perspectiva do rover. Mas também pode ser visto do espaço. A sombra de Phobos aqui pode ser vista pelo orbitador Viking 1 e também aqui mais recentemente pela Mars Global Surveyor. Os rovers Opportunity Spirit também viram um trânsito de Deimos, mas parece muito menor, apenas um ponto passando na frente do Sol. Não chega nem a causar uma diminuição perceptível no brilho. Marte é bastante impressionante, mas isso não é tudo que o Sistema Solar tem a oferecer. Dê uma olhada nesse vídeo capturado pelo Telescópio Espacial Hubble olhando para Júpiter. Júpiter tem quatro grandes luas, três das quais em certos pontos podem transitar pelo planeta ao mesmo tempo, deixando três grandes sombras. As luas em questão neste vídeo são Io, Calisto e Europa. Curiosamente, como falamos antes com a Umbra e a Penumbra, você pode ver que como o Io está mais próximo do planeta, sua sombra é a mais nítida. Já por outro lado com Calisto, a mais distante dessas três luas, a Penumbra é muito maior, causando uma sombra borrada. E neste vídeo, o Hubble espia a ocultação de Ganymedes, a maior lua de Júpiter. A sonda Cassini viu alguns trânsitos e ocultações incríveis nas muitas luas de Saturno também. Aqui a lua Ipimeteu passando em frente à lua Titã, com Dione também sendo obscurecida. Uma visão certamente incrível E também tem essa outra visão magnífica do Hubble. Aqui estão as luas Encélado, Mimas, Dione e Tétias, orbitando Saturno. Uma vez a cada 15 anos, os anéis e luas de Saturno são alinhados exatamente para que as sombras das luas fluam através dos anéis, bem como através do planeta. Este vídeo é um timelapse que durou 9 horas e meia. Absolutamente espetacular. Indo um pouco mais longe, chegamos a Netuno e a sua maior lua, Tritão. Infelizmente, não temos vídeo, mas esta imagem capturada pela Voyager 2 é simplesmente linda. Três dias depois de passar por Netuno, a Voyager foi capaz de capturar os crescentes de Netuno. Indo mais longe novamente, chegamos a um dos objetos celestes mais distantes já explorados em nosso sistema solar, o planeta anão Plutão. Quando a New Horizon sobrevoou Plutão em 2015, ela voltou sua câmera para o planeta anão a fim de capturá-lo eclipsando totalmente o Sol. E o registro ficou deslumbrante, a luz do Sol fluindo e iluminando a atmosfera e suas camadas de neblina, com as cristas e montanhas na superfície de Plutão, destacadas pelo forte contraste do lado noturno desse planeta anão. Ocultações e trânsitos podem ser incrivelmente bonitos, mas talvez você se pergunte, são fenômenos úteis para a astronomia? Bem, você sabia que a descoberta dos anéis do planeta Urano ocorreu devido à ocultação de uma estrela de fundo? Conforme o planeta orbitava em frente à estrela de nossa perspectiva, a estrela teve seu brilho esmaecido antes e depois de o planeta obscurecer. Com essa informação, fomos capazes de contar quantos anéis Urano possui. Uma das técnicas para a detecção de exoplanetas é justamente o trânsito desses planetas em frente às suas estrelas-mãe. Apenas o telescópio Kepler, que media o brilho das estrelas no céu, foi capaz de detectar 2.720 exoplanetas. Se uma estrela escurece, pode ser porque um de seus planetas acabou de passar em frente dela. Atualmente, contamos com outras técnicas de detecção de exoplanetas. Mas, de um modo geral, os trânsitos ou eclipses são, de fato, um grande espetáculo para se observar. Então é isso, como é um eclipse em outros planetas. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos seguintes. Recomendo muito uma série muito especial que fizemos aqui para o canal, as top 100 imagens pelo telescópio espacial Hubble. E você pode conferir esse trabalho clicando aqui na direita da tela. Quer estar por dentro das novidades de astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos às 20h, com notícias, astrofotografias, dicas e convidados especiais da astronomia. Quer ajudar o projeto Astro Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores que vêm ajudando o projeto todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo!